Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Gente, hoje eu vim trazer para vocês um delicioso doce de abacaxi com coco. Gente, facinho de fazer e fica uma delícia. Pessoal, fica aí ligadinho no canal e venha acompanhar essa receitinha comigo. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo um delicioso doce de abacaxi com coco. É facinho de fazer, gente, e fica uma delícia. Você vai estar precisando de uma caixinha de leite condensado, duas de creme de leite, um pacotinho de coco ralado e um suco sabor abacaxi, de qualquer marca, ok? Nessa vasilhinha, gente, já coloquei o leite condensado. E agora eu vou colocar o suco de abacaxi. E vou misturar aqui muito bem. Ele vai começar a dar uma engrossadinha, tá bom? Esse é o ponto. E olha aí, gente, a consistência, ó. Olha aí. Agora, vamos colocar o creme de leite. As duas caixinhas de creme de leite. E vou misturar novamente. Eu vou misturar aqui, gente, e já volto com vocês, tá bom? Já está bem misturadinho, gente. Olha aí. Agora eu vou colocar o coco ralado. Coco ralado aí, né, com abacaxi é uma combinação maravilhosa, né? E vou dar mais uma misturadinha. E já vai estar pronto para estar colocando nos potinhos. Você pode estar colocando em potinhos aí para vender, né? Com tampa. E vai ficar uma delícia, hein, gente? Olha isso. Agora eu vou estar colocando nesses potinhos assim, ó. Mas você pode estar colocando da sua preferência aí. E assim eu vou fazer com todos. E agora, gente, eu vou estar levando na geladeira até ficar bem firminho. Já já eu volto com vocês. E prontinho, gente. Receita pronta. Gente, fica uma delícia. Olha aí. Doce de abacaxi com coco. Para finalizar, gente, eu coloquei coco ralado aqui em cima. Agora é só saborear essa delícia. Vou mostrar para vocês, gente, o resultado, tá? E olha isso, gente. Que delícia, hein? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma